A Justiça Eleitoral confirmou a validação da coligação Rio do Sul de ponta a ponta para 2024. Apesar da impugnação do Diretório Estadual do Partido Republicanos, o pedido de registro da coligação Rio do Sul de ponta a ponta para as eleições municipais de 2024 foi aprovado pela Justiça Eleitoral. O Diretório Estadual do Partido questionou a coligação composta pelos partidos republicanos Podemos, PRD, União Brasil, Federação, PSDB, Cidadania e PSD. Eles alegaram irregularidades na inclusão do partido e na discussão de sua participação nas eleições majoritárias. O Republicanos Estadual disse que foi incluído na coligação de forma irregular, afirmando que sua convenção havia decidido apenas pela participação nas eleições para vereadores e não para os cargos majoritários. Além disso, afirmou que as atas retificadoras que incluíam a menção à participação na eleição majoritária foram preparadas de forma inadequada e suspeita. Em resposta, a coligação apresentou documentos e declarações que confirmaram a intenção de todos os partidos de formar a coligação majoritária. Afirmando que a coligação havia cumprido todos os requisitos legais, o Ministério Público Eleitoral aprovou o registro. O juiz eleitoral, Jomir Roland Poe, rejeitou a impugnação do Diretório Estadual e deferiu o registro da coligação Rio do Sul de ponta a ponta. Isso permite que a coligação participe das eleições municipais de Rio do Sul em 2024. Após a aprovação do pedido e o envio da documentação, o processo foi concluído. Leonardo para a RWTV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.